Olhe para a sua conta bancária. Ela é o reflexo dos seus hábitos ou os da sua empresa. Uma moeda pode te tornar rico? Você se consideraria rico se recebesse uma pilha com 10 moedas? Provavelmente não, mas se recebesse outra e mais outra e assim por diante, em algum momento vai ter que concordar que ficou rico. Essa pequena moeda que divide o momento que você se considera rico é o ponto de virada. Mas ao mesmo tempo, não foi só ela que te deixou rico. Foi o somatório de todas as outras. Assim são os hábitos atômicos. Pequenas partículas de comportamento que, ao nível do átomo, parece não fazer a diferença. Mas quando executados, suficiente número de vezes, mudam as vidas das pessoas. Observe os lugares que você passa a maior parte do seu tempo. Seu escritório, sua casa, os objetos que te cercam. E até mesmo a forma como eles estão organizados, influenciam os seus comportamentos. E o hack aqui é que você pode ser o arquiteto do seu próprio mundo e organizar estrategicamente a sua vida para mudar seus hábitos. Entender os hábitos e controlá-los é essencial para que você consiga aprender com superioridade qualquer uma das habilidades do futuro. Ao contrário do que o senso comum imagina, ter hábitos não vai te deixar prisioneiro. Muito pelo contrário, as pessoas que têm bons hábitos são aquelas que conseguem conquistar almejadas liberdades, como a liberdade de tempo e a liberdade financeira. Hábitos atômicos também são os responsáveis pelo sucesso de times olímpicos, atletas de pontas, escritores, artistas renomados e grandes empreendedores. E hoje você vai conhecer a história deles aqui no ResumoCast e descobrir o que está por trás da sorte, entre aspas, que alguns têm e outros não sabem de onde vêm. As melhores ideias investigadas a fundo por quem entende de resumo de livros de negócios. Fique ligado, pois está começando mais um episódio da segunda temporada do ResumoCast. Começa o segundo episódio da série Ultra Learning, de Ultra Aprendizado, do ResumoCast. Nessa série iremos ajudar aquelas pessoas que, assim como a gente, acham que aprender habilidades novas de uma forma rápida e eficaz é uma das habilidades do profissional e dos empreendedores do futuro. O primeiro episódio foi sobre o livro Ultra Learning, que é um método de super aprendizado. E esse aqui, o segundo episódio, vai te trazer insights importantes sobre um assunto indispensável para quem quer mudar coisas importantes na sua vida e também aprender habilidades com superioridade. Eu estou falando dos hábitos. O livro Hábitos Atômicos foi publicado no Brasil em 2019. O autor é James Clear, especialista em hábitos, tomadas de decisão e aprimoramento contínuo. James já ensinou mais de 10 mil líderes, treinadores e professores no mundo todo. No livro, ele traz um método fácil e comprovado cientificamente para você criar bons hábitos e se livrar dos maus. Você não é aquilo que você fala. Você é aquilo que você faz. E de acordo com algumas pesquisas, 40, 50% de tudo aquilo que a gente faz no dia a dia são os nossos hábitos. E um hábito é tudo aquilo que a gente faz de forma automática, sem pensar. Por exemplo, você entra num quarto escuro. Você faz o quê? Acende a luz. Depois de almoçar, você vai no banheiro e escova os dentes. Você coloca um tênis no pé e você faz o quê? Amarra o cadarço. Todas essas coisas a gente não pensa, não raciocina para fazer. A gente faz de uma forma automática. Mesmo se você é uma pessoa talentosa, independente da área, provavelmente você não vai ter sucesso se não tiver bons hábitos. Pessoas bem-sucedidas têm bons hábitos. A situação da sua conta bancária é resultado dos seus hábitos financeiros. O peso do seu corpo, a sua saúde, é resultado dos seus hábitos alimentares, se você faz ou não exercícios, se você tem uma boa noite de sono e outros detalhes. Um hábito atômico é uma pequena ação que, feita com consistência todos os dias, vai acabar se tornando um bom hábito ou então um mau hábito, dependendo dessa ação, dessa pequena ação que você faz todos os dias. Se você começar a ler uma página de um livro por dia, daqui a um tempo você estará lendo 5, 10, 20, 30, você vai se tornar um leitor. Se você começar a comer um doce por dia, quando você menos perceber, vai estar ali comendo 2, 3 doces por dia e a sua saúde vai para o espaço. Pequenas mudanças feitas com consistência fazem uma grande diferença. Se eu olhar para os seus hábitos agora, eu consigo dizer que tipo de pessoa você quer ser no futuro. E não adianta dizer que o futuro está nas mãos de Deus ou do acaso. Cada ação que você executa é sua decisão. Inclusive, como vai reagir ao que eu estou dizendo agora. O que você está fazendo em prol da sua saúde? Do seu negócio? Da sua família? Da sua educação? É claro que sorte também tem uma parcela em tudo aquilo que acontece, mas ninguém tem o controle sobre a sorte. Então, o que faz mais sentido é você controlar os seus hábitos. Pois isso é possível. De acordo com o autor, hábito é uma rotina ou prática executada regularmente. É uma resposta automática para uma situação específica. Atômico é uma quantidade extremamente pequena de uma coisa. É a unidade redutível de um sistema maior. Também é a fonte de uma imensa energia ou poder. Sendo assim, hábitos atômicos é uma prática ou rotina regular que não é apenas pequena e fácil de fazer, mas também é a fonte de um incrível poder. É um componente do sistema de crescimento composto. Todas as grandes coisas são originadas de pequenos começos. Mudanças que parecem pequenas e sem importância a curto prazo podem gerar resultados notáveis e grandiosos se você estiver disposto a persistir nelas por anos. Com os mesmos hábitos, você terá os mesmos resultados. Com hábitos melhores, tudo é possível. O sucesso é resultado de hábitos diários e não de transformações únicas na vida. A melhor maneira de você progredir é dar pequenos passos com consistência. Em 2003, a equipe britânica de ciclismo estava fracassada. Não ganhavam absolutamente nada por praticamente 110 anos. Até mesmo um fabricante de bicicletas da Europa se recusou a vender os seus equipamentos para o time da Inglaterra, pois não queriam que as pessoas vissem eles utilizando seus produtos. Foi então que David Brailsford veio ao time como diretor de performance e ele era adepto de algo que chamava de agregação de ganhos marginais. Isso é muito parecido com hábitos atômicos e consiste em quebrar as atividades em atividades menores e melhorar cada uma delas em 1%. O resultado é um aumento significativo da performance quando todas as atividades melhoradas forem colocadas em conjunto. Redesenharam os selins das bicicletas para torná-los mais confortáveis. Passaram álcool nos pneus para melhorar a aderência. Usaram shorts aquecidos sobre as bermudas de lycra para manter a temperatura muscular ideal. Utilizaram sensores de biofeedback para monitorar como cada atleta respondia aos exercícios. Passaram a utilizar roupas de corrida indoor, pois elas eram mais aerodinâmicas. E testaram também coisas incríveis, como contratar um cirurgião para dar uma aula de como lavar as suas próprias mãos para os atletas. Assim, eles ficavam resfriados menos vezes. Foram centenas de pequenas coisinhas que modificaram o destino da equipe inglesa de ciclismo. Entre 2007 e 2017, os britânicos conquistaram 178 campeonatos mundiais, 66 medalhas de ouro olímpicas ou paraolímpicas e 5 vitórias no Tour de France. A criação de bons hábitos ou então eliminar maus hábitos é algo que está no alcance de todo mundo. O primeiro passo é você entender como um hábito é formado. E de acordo com o autor James Clear, que é um especialista no assunto, todo hábito tem quatro estágios. Estágio 1, estímulo. Estágio 2, desejo. Estágio 3, resposta. Estágio 4, recompensa. Voltando naquele exemplo do quarto escuro. Esse é seu estímulo. Qual é o seu desejo? Não ficar no escuro. Qual é a sua resposta? Você acende a luz. E o que você tem como recompensa? Um quarto claro, iluminado. Você passou pelos quatro estágios da formação de um hábito em uma fração de segundo. Todos os nossos hábitos passam por esses quatro estágios sempre na mesma ordem. E isso não tem fim. É um loop infinito. E o autor traz no livro quatro leis, uma para cada estágio. Que se você dominar essas leis com as técnicas que estão ali no livro, você consegue criar e manter bons hábitos ou então erradicar de vez aqueles hábitos ruins. Ele chama isso das quatro leis da mudança de comportamento. Você pode pensar em cada lei como se fosse uma alavanca que influencia o comportamento humano. Quando as alavancas estão nas posições certas, criar bons hábitos é fácil. Quando elas estão nas posições erradas, aí é quase impossível. Quando a gente fala da relação entre hábitos e identidade, existe uma via de mão dupla. Porque são os seus hábitos que moldam a sua identidade. E é a sua identidade que molda os seus hábitos. Por isso é muito importante que você tenha sempre o seu foco em se tornar um tipo de pessoa. E não só obter um resultado. Ser uma pessoa saudável é diferente de ter um peso ideal. Ser um leitor de livros é diferente de você ler três livros no mês e passar cinco meses sem ler mais nada. Entende a diferença? Agora eu te pergunto, você está se tornando o tipo de pessoa que você deseja? Cada ação, cada atitude sua é um voto a favor ou contra a pessoa que você deseja se tornar. Antes de você fazer qualquer coisa, para e pensa por um momento. O que eu vou fazer agora é um voto a favor ou contra o meu eu do futuro? Usar essa pergunta como um guia no seu dia a dia pode te ajudar muito. Para escrever esse livro, o autor conversou com um empresário chamado Brian Clark, de Boulder, Colorado, que relatou um hábito que tinha, roer unhas. Clark disse que não sabia mais o que fazer quando um belo dia decidiu pedir para sua própria esposa marcar uma sessão com uma manicure para tentar consertar o estrago que estavam as suas unhas. O manicure fez o seu trabalho e elogiou até as unhas de Clark. E no final da sessão, Clark relata que a sua identidade mudou quando olhou as próprias unhas bem cuidadas. Ele conta que sentiu orgulho delas e nunca mais roeu unhas. Fica a lição aqui que as mudanças provocadas pelos hábitos acontecem quando a identidade da pessoa é modificada. Quanto mais orgulho tiver sobre algum aspecto da sua vida, mais motivado vai estar para manter os resultados que obteve. Assim como no exemplo do empresário que roia as unhas, se alguém estiver orgulhoso do tamanho do seu bíceps, não vai faltar nenhum treino. Então lembre-se, a verdadeira mudança de comportamento é a mudança de identidade. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Esqueça as metas, concentre-se nos sistemas. Metas estão relacionadas aos resultados que você deseja alcançar. Sistemas se referem aos processos que vão te levar a esses resultados. Por exemplo, se você é um empreendedor, sua meta pode ser construir um negócio milionário. Seu sistema é como você testa as ideias, produtos, serviços, contrata a gerência, funcionários, executa campanhas de marketing, entre outras coisas. Se você quer melhores resultados, concentre-se no sistema. Olha, tenha muito cuidado com esse foco nas metas. Metas são boas para te dar direção e muitas vezes te ajudam a dizer não para algumas situações. Mas o foco no sistema, nesse processo de você melhorar 1% a cada dia com consistência é a melhor maneira para você criar, manter e aprimorar um bom hábito ou então erradicar esse hábito de uma forma que ele não volte mais. Por exemplo, uma pessoa que tem 90 quilos e tem uma meta de emagrecer 5 quilos corre o sério risco de atingir esses 85 quilos e depois se tornar mais uma vítima do efeito sanfona. Quando ela menos esperar, vai estar com 90 de novo. E aí vai colocar a culpa na dieta. Mas a culpa não é da dieta. A culpa é da pessoa que focou na meta e não no sistema. Tem uma conta que o autor mostra no livro que diz que se você melhorar 1% a cada dia, no final de um prazo de um ano, você vai estar 37 vezes melhor do que você é hoje. E isso acontece porque o seu foco está no sistema e não na meta. O autor conta que durante muitos anos focou em metas. Tinha metas para tudo. Nas notas que queria na faculdade, na quantidade de pesos que queria levantar na academia, nos lucros que queria para a sua empresa. Mas traçar metas não estava adiantando tanto assim. Pense bem, os vencedores e os fracassados geralmente têm as mesmas metas. Ninguém traça uma meta ruim. Por que é que então apenas poucos atingem as suas metas? O segredo está nos sistemas. Se você conseguir melhorar o sistema, a meta vai ser batida naturalmente. Lembra a história da equipe inglesa de ciclismo? Existem quatro problemas principais que surgem quando você gasta muito tempo pensando nas metas e não se concentra para projetar os seus sistemas. Problema número um. Vencedores e perdedores têm as mesmas metas. Todo atleta olímpico quer ganhar a medalha de ouro. Todo empreendedor quer ter um negócio bem-sucedido. Não é a meta que diferencia os vencedores dos perdedores. Problema número dois. Alcançar uma meta é somente uma mudança momentânea. Alcançar uma meta muda sua vida no momento. Imagine que seu quarto esteja todo bagunçado. Então você define um dia da semana para dar um jeito na bagunça. Se tiver energia para arrumá-lo, terá um quarto organizado. Por pouco tempo. Mas se continuar com os mesmos hábitos que levaram a um quarto bagunçado, logo você vai se deparar com uma pilha de bagunça novamente. Problema número três. As metas restringem sua felicidade. Tem muita gente que diz quando alcançar minha meta, serei feliz. O problema com uma mentalidade de metas é que você está continuamente colocando a sua felicidade para uma possível realização futura. Quando você se apaixona pelo processo e não pelo produto, não precisa esperar para ser feliz. Você pode ficar satisfeito a todo momento, desde que o seu sistema esteja em execução. Problema número quatro. As metas estão em desacordo com o processo em longo prazo. Cuidado com o efeito ioiô. Quando todo o seu trabalho está concentrado em uma meta específica, o que vai restar para impulsioná-lo depois que a meta será alcançada? É por isso que muitas pessoas retomam aos velhos hábitos depois de realizar um objetivo. É o seu compromisso com o processo que vai determinar o seu progresso. Resumo Cast. Livros para empreendedores. As quatro leis da mudança de comportamento. De acordo com o autor, existem quatro leis que você precisa ter atenção para criar um bom hábito ou para se livrar de um mau hábito. Para criar um bom hábito, essas leis são Lei número um, torne-o claro. Lei número dois, torne-o atraente. Lei número três, torne-o fácil. Lei número quatro, torne-o satisfatório. A primeira lei para você criar um bom hábito é tornar esse hábito claro. Antes da gente construir novos hábitos, a gente precisa entender quais são os nossos hábitos atuais. Pelo fato da gente executar os nossos hábitos de uma maneira automática, um dos maiores desafios que a gente enfrenta na mudança de qualquer hábito é ter a consciência de tudo aquilo que a gente faz no dia a dia. Então, o ponto de partida para você tornar o hábito claro é fazer uma avaliação de hábitos. Então, separa uma folha de caderno, anota no seu diário ou usa até mesmo um aplicativo e faz uma lista de tudo aquilo que você faz no dia a dia. Por exemplo, acordar, desligar o alarme, ir no banheiro, lavar o rosto, escovar os dentes, tomar um café da manhã. Vai anotando tudo aquilo que você faz ao longo do dia. Quando chegar no final do dia, você pega essa lista de tudo aquilo que você fez, anota o sinal de mais do lado de cada hábito que foi positivo. Anota o sinal de menos do lado de cada hábito que foi negativo. E um sinal de igual para aquele hábito que foi neutro. Esse é um exercício muito simples que vai te ajudar a ter clareza para você iniciar esse processo de mudança de comportamento. Uma outra dica do autor é você usar as intenções de implementação. Para isso, você vai usar a fórmula eu vou, entre parênteses, o comportamento a ser executado, as, entre parênteses, a hora determinada, em, entre parênteses, o local escolhido. Por exemplo, eu vou ler uma página do livro Hábitos Atômicos às oito e meia no sofá da minha sala. Vou me exercitar por uma hora às cinco horas na academia. Quando você é específico sobre aquilo que você vai fazer, isso te ajuda a dizer não para aquelas coisas que vão te distrair, vão te afastar e vão sabotar o seu progresso nessa criação de um bom hábito. Uma outra dica do autor é você fazer o exercício do empilhamento de hábitos. Normalmente, a gente decide o que vai fazer a seguir com base naquilo que a gente acabou de fazer. Nenhum comportamento acontece de uma forma isolada. Então, se você usar a fórmula depois de, entre parênteses, o hábito atual, eu vou, entre parênteses, um novo hábito, isso vai fazer com que cada ação se torne um estímulo que vai acionar o próximo comportamento. Por exemplo, depois de tomar café da manhã, eu vou ler por dez minutos. E nesse caso, você pode empilhar um hábito em cima do outro. Por exemplo, depois de tomar café da manhã, eu vou ler por dez minutos. Depois de ler por dez minutos, eu vou fazer trinta minutos de exercício físico. Depois de fazer trinta minutos de exercício físico, eu vou tomar um banho. E por aí vai. Lembra que é muito importante você ser específico na ação que você vai executar agora e qual ação você vai executar logo na sequência. E uma outra dica é você redesenhar o seu ambiente. Os seus hábitos mudam de acordo com o ambiente, com o lugar que você está. A gente já comentou um pouco sobre isso no episódio 71 da segunda temporada, sobre o livro Trabalho Focado. Tenha em mente que nós somos transformados de acordo com o ambiente em que nós estamos. Uma pequena mudança naquilo que você vê leva a uma grande mudança naquilo que você faz. Por exemplo, digamos que você quer criar o hábito da leitura, de ler livros. Você acorda, arruma a sua cama, pega o livro que você quer ler e deixa em cima da cama. Quando chegar a hora de dormir, você vai ver o livro em cima da sua cama. E isso vai ser um estímulo para que você abra o livro e leia pelo menos um pouquinho antes de dormir. Cada canto da nossa casa, cada canto do nosso escritório, desenvolve ali uma certa conexão com os nossos hábitos, com as nossas rotinas. E para você que quer se livrar de um mau hábito, é só inverter essa primeira lei, tornando o hábito invisível, reduzindo a exposição e removendo os estímulos negativos do ambiente em que você está. Se você é uma pessoa que quer cuidar da sua alimentação, parar de comer besteira, por exemplo, Fica difícil melhorar esse hábito se você abrir a sua geladeira e ela está cheia de doce, cheia de besteira, comida que vai te fazer mal. Você tem que fazer o quê? Abrir a geladeira e se deparar ali com um monte de alimento saudável e não com um monte de doce. O livro conta a história de uma paramédica que chegou em um jantar familiar e falou para o seu próprio sogro Não estou gostando da sua aparência. Todos acharam que era uma piada, ninguém queria estragar a reunião de família, mas ela insistiu. Não estou gostando da sua aparência e você vai para o hospital agora. Poucas horas depois, o sogro passou por uma cirurgia que salvou a sua vida e previniu um iminente ataque cardíaco. Quando as principais artérias do corpo estão obstruídas, a distribuição sanguínea na face das pessoas muda. E foi isso que fez com que a paramédica identificasse que havia algo de errado. Ela não sabia exatamente o quê, mas depois de anos e anos observando pacientes que apresentavam aqueles padrões, ela desenvolveu uma intuição para pescar esses sinais nos pacientes. E isso ocorre também em outras áreas, como analistas militares que conseguem identificar um retorno em uma tela de radar como sendo um míssil inimigo ao invés de um avião da sua própria frota, mesmo que os dois estejam se deslocando na mesma velocidade e altitude. Foi assim que, durante a Guerra do Golfo, o tenente-comandante Michael Rilley salvou um porta-aviões quando identificou na sua tela de radar que um daqueles pontos muito parecido com seus próprios aviões na verdade era um míssil inimigo. Isso ocorre em diversas outras áreas, como curadores de museus que são capazes de identificar obras de artes falsificadas, mesmo que não consigam explicar com exatidão os detalhes que fizeram eles a chegar a essas conclusões. O autor diz que o cérebro humano é uma máquina que absorve continuamente o que está ao seu redor e analisa tudo o que encontra. Sempre que você experimenta algo várias vezes, como o paramédico, o curador do museu, o analista militar, o seu cérebro começa a aprender o que é importante. E você pode utilizar isso como um hack para arquitetar o seu ambiente e treinar o seu cérebro para iniciar novos hábitos. A segunda lei é você tornar o hábito atraente. Aqui você vai usar a fórmula do empilhamento de hábitos mais a fórmula do empacotamento das tentações. Isso vai te ajudar a associar uma ação que você quer fazer com uma que precisa ser feita. A fórmula é essa aqui. Depois de, entre parênteses, o hábito atual, eu vou, entre parênteses, o hábito que eu preciso. Depois de, entre parênteses, o hábito que eu preciso, eu vou, entre parênteses, o hábito que eu quero. Por exemplo, Depois que eu voltar do meu horário de almoço, eu vou ligar para cinco clientes e potencial. Só depois de ligar para cinco clientes e potencial, eu vou olhar o meu Facebook. Outro exemplo, Depois que eu tomar café da manhã, eu vou ler por 20 minutos. Depois que eu ler por 20 minutos, aí, então, eu vou olhar o meu Instagram. Uma outra dica é você fazer parte, se juntar a uma cultura, a um grupo de pessoas em que o hábito que você quer desenvolver seja o padrão dessas pessoas. Se você quer começar a ler livros, se tornar um leitor, ande com pessoas que têm esse costume. Faça parte de um grupo, seja online ou offline, de pessoas que se juntam para ler e debater livros. Se você quer criar hábitos mais saudáveis de alimentação, converse e ande mais com pessoas que têm esse costume. Muitas vezes, e de uma forma inconsciente, a gente segue os hábitos das pessoas que estão à nossa volta. Quanto mais a gente se aproxima de alguém, mais provável é que a gente imite alguns dos comportamentos dessa pessoa. Uma outra dica aqui é a gente ter a consciência de que é possível tornar hábitos difíceis mais atraentes se a gente conseguir associar esse hábito difícil a uma experiência positiva. Digamos que você odeia ler, mas você adora música. Então, você pode abrir um livro e colocar uma música agradável nos seus ouvidos. Essa experiência positiva da música vai te ajudar a associar e desenvolver esse hábito da leitura. Para se livrar de um mau hábito, você também pode inverter essa segunda lei. Você vai reestruturar a sua atitude mental. Como? Ressaltando os benefícios de evitar um hábito ruim. Por exemplo, você adora comer pizza e hambúrguer, só que você sabe que se continuar comendo pizza e hambúrguer do jeito que você está fazendo, sua saúde vai para o espaço. Então, você ressalta o benefício de não comer a pizza, não comer o hambúrguer naquele dia. Diz para você mesmo, hoje eu não vou comer pizza, não vou comer hambúrguer, porque isso vai me ajudar a eu me tornar uma pessoa mais saudável e eu quero me tornar uma pessoa mais saudável. Um outro exemplo, hoje eu vou chegar em casa e eu não vou assistir Netflix, eu vou trocar Netflix por um livro, porque o livro vai me ajudar a eu me tornar um profissional melhor, vai me dar ideias para eu gerenciar melhor o meu negócio ou vai alavancar a minha carreira, algo do tipo. A ciência da alimentação também descobriu como tornar os alimentos mais atraentes, principalmente com a junk food. Nos primórdios da evolução humana, passávamos muito tempo colhendo frutos e caçando. Nosso cérebro era ideal para identificar sal, açúcar e gordura, pois esses alimentos normalmente eram densos em calorias e bastante raros e encontrar algum deles era como se fosse um bônus. Hoje, esse não é o caso, pois conseguimos produzir os nossos próprios alimentos, mas a indústria alimentícia entende que o desejo do cérebro por sal, açúcar e gordura ainda persiste e por isso tudo que comemos e que foi processado artificialmente provavelmente tem algum aromatizante ou algum açúcar ou alguma gordura ou um sal extra para que esse alimento fique mais atraente. megacorporações gastam milhões de dólares para encontrar o nível da crocância de uma batata frita ou a quantidade perfeita de gás em um refrigerante. Então lembre-se, o nosso cérebro é programado para dar prioridade ao que é mais atraente e quanto mais atraente é uma oportunidade, mais provável que ela se torne um hábito. Chegamos na terceira lei e ela diz o que? Torne o hábito fácil. Muitas vezes a gente cai na armadilha de ficar tentando encontrar o plano ideal, a dieta perfeita, a sequência de exercício perfeita, o melhor livro do mundo. A gente fica tão focado em descobrir a melhor abordagem que a gente nunca chega a fazer o mais importante que é o que? Agir. Para criar um novo hábito a chave é você começar focando na repetição e não na perfeição. Cientificamente falando a cada repetição a sinalização entre as células no seu cérebro melhora e as conexões neurais se fortalecem. Neurônios que disparam juntos permanecem conectados. Repetição é a melhor forma para que qualquer mudança aconteça. Tem muita gente que diz que um hábito se forma em 21 dias, em 60 dias, em 90 dias. Não importa isso agora. Não fica preso nisso. Só lembra que é a frequência que faz toda a diferença. É melhor você ler nem que seja uma página um parágrafo de um livro por dia do que ler 10 páginas em um dia e no outro dia não ler nada. É melhor você fazer duas, três flexões do que não fazer nenhuma. Depois que um hábito é criado aí sim você vai se preocupar com técnicas para aprimorar esse hábito. Mas não é o caso aqui agora. É da natureza humana seguir algo que chama a lei do mínimo esforço. Ela afirma que quando a gente tem que fazer uma decisão a partir de duas opções semelhantes naturalmente a nossa tendência é escolher aquilo que requer o mínimo de trabalho. Se você chega cansado de um dia de trabalho repleto de urgências qual que é mais fácil escolher? Fazer uma hora de academia ou então assistir sua série preferida no Netflix? É claro que você vai escolher o Netflix. Aí você acaba procrastinando a academia. Mas se você usar a regra dos dois minutos que o autor traz no livro aí o jogo muda porque você pode chegar de um dia cansado de trabalho cheio de urgências mas fazer uma, duas, três flexões e não passar uma hora na academia. Você fez progresso apenas fazendo uma, duas, três flexões? É claro que não mas você não passou em branco. Você deu um voto a favor para a criação daquele hábito. Em vez de você tentar criar um hábito perfeito desde o começo se preocupa em fazer a coisa certa mais fácil nem que leve dois minutos mas de uma forma consistente. Agora se você quer eliminar um hábito ruim você tem que tornar esse hábito difícil. Poxa, eu estou passando muito tempo nas redes sociais todos os dias. O que você faz nesse caso? Deleta o aplicativo do seu celular. Estou demorando muito tempo para dormir porque eu fico assistindo televisão no quarto. O que você faz? Tira a TV do quarto. Você precisa criar uma barreira que vai dificultar que você execute aquele hábito aquela rotina que nesse caso é algo ruim algo prejudicial. Execução é a chave para o sucesso. Professor de uma cadeira de fotografia da Universidade da Flórida Jerry Oseman no primeiro dia de aula com seus alunos dividiu a turma em dois. Os do lado esquerdo da sala seriam avaliados por uma única foto que iriam enviar no final do semestre mas a foto teria que ser perfeita para tirar a nota A. O lado direito da sala seria avaliado por quantidade. Se até o final do semestre enviassem 100 fotos a nota seria A. 90 fotos B e assim por diante. O resultado desse experimento uma surpresa principalmente para o professor pois os alunos que estavam sendo avaliados por quantidade conseguiram produzir as melhores e mais perfeitas fotos. Eles passaram o semestre inteiro experimentando testavam vários métodos na câmera escura mudavam a composição e testavam vários tipos de iluminação colocaram a mão na massa e por terem testado várias fotos diferentes algumas delas eram fotos muito boas. Já os alunos que focaram na qualidade do lado esquerdo da sala passaram o semestre inteiro pesquisando e debatendo teorias sobre fotografia para produzir apenas uma única perfeita foto e não foi isso que aconteceu todas as fotos dos que focaram em qualidade eram medíocres repetição é o nome do jogo tanto na fotografia quanto na criação de hábitos e até mesmo na criação de negócios se você está errando várias vezes é sinal que está tendo feedback repetição é o que faz com que as pessoas consigam aprender novas habilidades com maestria resultados superiores não são frutos de apenas uma tentativa quarta e última lei torne o hábito satisfatório é mais provável que a gente repita um comportamento quando a experiência é satisfatória sentimentos de prazer são sinais que dizem para o nosso cérebro isso é bom faz isso de novo o prazer ensina para o nosso cérebro que vale a pena a gente lembrar e repetir um determinado comportamento e existe um segredo nisso essa satisfação tem que ser imediata mas aqui a gente se depara com um problema muitas das boas escolhas que a gente faz hoje não vão beneficiar a gente imediatamente você não vai ler uma página de um livro hoje e se tornar um leitor você não vai para a academia hoje e amanhã você acordou com 5 quilos a menos com os nossos maus hábitos é o contrário o resultado imediato geralmente é bom uma pessoa que fuma um cigarro ela sente um alívio uma satisfação naquele momento embora a longo prazo isso vai acabar com a saúde dela o sucesso em quase todos os campos da vida exige que a gente ignore uma recompensa imediata em favor de uma recompensa mais para frente a longo prazo então como que a gente resolve esse problema primeiro ponto comemore as pequenas vitórias se você tem preguiça de ler mas conseguiu ler nem que seja uma página do livro hoje bate no peito e comemora por isso você recusou aquela pizza aquele doce que você tanto gosta porque você quer cuidar da sua saúde bate no peito e comemora por isso fazer pequenos progressos dia após dia é algo muito satisfatório se você tem uma medição visual se você enxerga isso bem na sua frente e como que a gente faz isso usando um aplicativo de rastreador de hábitos ou até mesmo usando o calendário digamos que você quer criar o hábito da leitura então você baixa o aplicativo de rastreador de hábitos no seu celular anota lá o hábito leitura e todo dia que você lê nem que seja um pouquinho você vai lá no aplicativo e marca um sinal de positivo que você completou a leitura naquele dia conforme os dias vão passando e você vai lendo e marcando no seu aplicativo você vai enxergar como se fosse uma corrente e aquilo vai te dar prazer vai ser satisfatório quando você se deparar naquele dia péssimo que você não está afim de ler que você está com preguiça está muito cansado você vai olhar esse aplicativo e vai ver quantos dias você já marcou de leitura então aquilo vai te dar a força que você precisa para não quebrar essa corrente para que esse rastreamento de hábitos seja ainda mais efetivo é muito importante que você marque que você concluiu aquele hábito logo após de executar a ação se você então hoje leu uma página de um livro imediatamente após a leitura vai lá no aplicativo e marca o seu sinal de positivo dessa forma você vai estar educando o seu cérebro a disparar em uma certa dopamina de prazer de satisfação logo após aquele hábito que você está se esforçando para implementar você também pode inverter essa lei e usar esse mesmo aplicativo para marcar um hábito que você está tentando abandonar por exemplo parar de comer doce marca lá no aplicativo parar de comer doce todo dia que você não come o doce você vai lá e marca nesse aplicativo isso também vai te dar um resultado visual um placar que vai te dar força necessária para que você continue progredindo dia após dia e pode acontecer sim que um dia você não consiga fazer que você quebre essa corrente nesse caso não tem problema o importante é você não falhar por dois dias seguidos quando você falha por um dia isso não é uma derrota completa não é um nocaute mas quando você falha por dois dias seguidos toma cuidado porque isso já é um indício da criação de um novo hábito no final dos anos de 1990 na cidade de Karate no Paquistão uma equipe americana de experts em saúde pública liderados por Stefan Luby tentavam melhorar as condições de saúde e reduzir as doenças dessa cidade com nove milhões de habitantes mais de 60% da cidade eram loteamentos clandestinos e favelas densamente povoadas não havia sistema de coleta de lixo não havia eletricidade e nem abastecimento de água potável quando haviam chuvas as ruas tornavam-se um poço lamacento de esgoto as crianças brincavam no meio do lixo e mosquitos se acumulavam disseminando enfermidades e doenças então a equipe de Stefan Lubin resolveu tentar educar a população local para que lavassem as suas mãos com mais frequência no entanto todos já sabiam como lavar as mãos só que algumas pessoas lavavam da forma errada lavavam muita pouca água lavavam por pouco tempo ou alguns lavavam apenas uma das mãos foi então que a Procter & Gamble ofereceu abastecer um dos bairros da cidade com um sabão chamado Safeguard que era um sabonete prêmio no Paquistão na época as pessoas diziam que a espuma que ele fazia se espalhava por toda a mão e o cheiro era maravilhoso e por causa do prazer que proporcionava esse sabonete especificamente os moradores modificaram os seus hábitos de lavar as mãos e o impacto foi tão grande que reduziu a taxa de diarreia em 52% a taxa de pneumonia em 48% e as taxas de infecção bacteriana na pele caíram 35% esse é um exemplo poderoso da última lei de mudança de comportamento torne o seu hábito satisfatório para quem por exemplo quer aprender uma nova habilidade pense como é que você vai utilizar essa habilidade não tente aprender coisas só por aprender priorize determine qual é a única coisa que você tem que aprender para tornar todo o resto da sua vida mais fácil ou desnecessário isso vai te dar um prazer em adotar hábitos que possibilitam e facilitam a aceleração do seu aprendizado quer revisar a ciência da construção dos hábitos vamos ver novamente quais são os quatro estágios o processo de construção de um hábito se divide em quatro estágios estímulo desejo resposta e recompensa seu cérebro percorre esses quatro estágios na mesma ordem todas as vezes primeiro ao estímulo ele aciona o cérebro para iniciar um comportamento é uma informação que prevê uma recompensa sua mente está continuamente analisando seu ambiente interno e externo em busca de estímulos e recompensas como o estímulo é a primeira indicação de que estamos perto de uma recompensa isso naturalmente leva a um desejo os desejos são o segundo passo e eles são a força motivadora sem algum nível de motivação ou desejo sem desejar a mudança não temos razão para agir todo desejo está ligado à vontade de mudar o seu estado interno o terceiro passo é a resposta ela é o verdadeiro hábito que você pratica e pode assumir a forma de um pensamento ou ação se uma determinada ação requer mais esforço físico ou mental do que está disposto a gastar você não fará isso sua resposta também depende da sua capacidade finalmente a resposta oferece uma recompensa as recompensas são o objetivo final de todo o hábito buscamos recompensas porque elas servem a dois propósitos primeiro elas satisfazem nossos desejos segundo elas nos ensinam quais ações valem a pena lembrar no futuro se um comportamento é insuficiente em qualquer um dos quatro estágios isso não se tornará um hábito elimine o estímulo e o seu hábito nunca irá começar reduza o desejo e não terá motivação suficiente para agir dificulte o comportamento e não será capaz de colocá-lo em prática e se a recompensa não satisfizer seu desejo você não terá mais motivos para repetir a ação no futuro sem os três primeiros estágios um comportamento não ocorre sem os quatro ele não é repetido esse processo de quatro estágios é um ciclo de feedback sem fim saber que é possível também inverter as quatro leis de mudança de comportamento para evitar ou se livrar de um mau hábito para se livrar de maus hábitos estas leis são lei número um torne-o invisível lei número dois torne-o desinteressante lei número três torne-o difícil lei número quatro torne-o insatisfatório pense em cada lei como uma alavanca que influencia o comportamento humano quando as alavancas estão nas posições certas criar bons hábitos é fácil quando estão nas posições erradas é quase impossível agora olha que história fantástica em 1830 o renomado escritor Vitor Hugo recebeu um ultimato da sua editora que o havia contratado para escrever seu próximo livro o prazo estava finalizando e ele não havia nem começado sabe aquela sensação de que o prazo está chegando você tem que finalizar o trabalho mas não vai dar tempo ele resolveu então utilizar as leis de mudança do comportamento ao seu favor pediu para um de seus funcionários recolher e trancar todas as suas roupas em um grande baú Vitor Hugo ficou então preso na sua própria casa durante todo o inverno sem roupas para sair e foi isso que o possibilitou e o motivou a mergulhar em um dos trabalhos focados mais importantes da sua vida e no final daquele mesmo inverno o mundo conheceu uma das obras literárias mais importantes da história o Corcunda de Notre Dame por que é difícil mudar um hábito mudar nossos hábitos é um desafio por duas razões primeiro tentamos mudar a coisa errada segundo tentamos mudar nossos hábitos de maneira errada muitas pessoas começam um processo de mudança de hábitos concentrando-se no que querem alcançar isso leva aos hábitos baseados em resultados a alternativa é criar hábitos baseados em identidade com essa abordagem começamos nos concentrando em quem desejamos nos tornar imagine duas pessoas resistindo a um cigarro quando lhes oferecem um cigarro a primeira diz não, não, obrigada estou tentando parar de fumar parece uma resposta razoável mas essa pessoa ainda acredita que é um fumante tentando ser outra coisa ela espera que o seu comportamento mude mas ao mesmo tempo continua carregando as mesmas crenças a segunda pessoa recusa dizendo não, obrigada não fumo é uma pequena diferença mas essa afirmação sinaliza uma mudança na identidade fumar fazia parte da sua vida anterior mas não da atual ela não se identifica como alguém que fuma uma coisa é dizer que você é o tipo de pessoa que quer algo o que é muito diferente de dizer que você é o tipo de pessoa que é algo a verdadeira mudança de comportamento é a mudança de identidade qualquer um pode se convencer a ir à academia ou adotar uma alimentação saudável por um ou dois dias mas se não mudar a crença por trás do comportamento é difícil manter as mudanças a longo prazo por isso decida o tipo de pessoa que você quer ser prove isso para si mesmo com pequenas vitórias sua identidade não é algo gravado em pedra o poder de mudar suas crenças sobre si mesmo é seu finalmente eu quero deixar uma dica aqui que está relacionada a hábitos de aprendizado tente encontrar um jogo em que as probabilidades a seu favor sejam melhores é muito mais provável que você tenha prazer que você consiga aproveitar as coisas que sejam mais fáceis para você você vai se sentir energizado e o seu progresso será óbvio isso é extremamente gratificante e importante escolha o seu hábito ou escolha o que você vai aprender de forma assertiva e o seu progresso será fácil escolha errado e a sua vida será uma vida de luta olha a história do criador dos cartoons Dilbert o Scott Adams ele conta que qualquer pessoa pode ser 25% melhor do que outras em algumas áreas se se esforçar apenas um pouco no caso dele ele diz que ele não era um bom desenhista mas conseguia desenhar um pouco melhor do que a média das pessoas mesmo que ele não fosse considerado um bom artista ele também não se considera um grande comediante diz que seria um desastre se tivesse que ganhar a sua vida escrevendo piadas mas a mágica aconteceu porque ele é uma das poucas pessoas que consegue desenhar bem e contar piadas e quando acrescentou essa mistura ao histórico que ele tinha com negócios e a sua vida corporativa o resultado foi Dilbert se você achou esse episódio interessante e quer aprender mais sobre hábitos eu te convido a entrar no grupo do ResumoCast sobre ultra aprendizado em resumocast.com.br barra ultra aprendizado tudo junto com dois as juntos lá você vai ter a chance de compartilhar a sua magia com outros empreendedores e aprender também com as ideias e os insights de demais ultra learners que entendem que aprender de forma agressiva e rápida novas habilidades é o que vai nos manter relevante para o futuro entra lá então faça parte da nossa comunidade resumocast.com.br barra super aprendizado e o ResumoCast vai ficando por aqui mas não sem antes agradecer aos nossos apoiadores Luiz Albergante Daniel Monteiro Vivian Rio Estela Rodrigo Orestes e Adan Slaion muito obrigado por contribuir com o nosso legado e nos ajudar a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros se você quer ser um apoiador do ResumoCast visite resumocast.com.br barra apoia-se e eu te vejo na semana que vem com mais um livro da série Ultra Aprendizado e nós vamos falar sobre Neuro Learning que é um livro que traz dicas de como aplicar ciência na forma como o seu cérebro aprende toda semana um novo episódio gratuito e feito por quem entende de resumo de livros de negócios e aí o seu